Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, que é o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Olha quem tá aqui de novo Meu treinador, o Vini Magalhães Pra você que não conhece Ele é o meu treinador aqui da equipe Fox E hoje vai falar com você Que assim como eu um dia Que assim como ele um dia Quer correr a primeira maratona Se você chegou até aqui Meus parabéns, é um desafio muito longo Mas não é nada impossível Vini, explica pra galera então A melhor estratégia Como chegar lá Na primeira maratona Eu tô chegando em você Eu vou e digo Vini, quero correr a primeira maratona O que eu preciso? Como fazer? O legal pra quem quer fazer a maratona É primeiro Tentar colocar algumas meias antes Não chegar de cara assim Vini, quero começar a correr hoje E a maratona daqui a um mês Então Pega a bagagem Começa a treinar Faz algumas meias Pro teu corpo acostumar com os treinos A gente fala que o salto Por exemplo De 10 pra 21 É muito mais fácil Do que o de 21 pra 42 Porque o dobro é muito maior Muito maior Você correr aí de repente É sempre o dobro né De 5 pra 10 É o dobro De 10 pra 21 É o dobro Agora de 21 pra 42 O tombo é alto Os treinos exigem muito mais A família vai ter que ter paciência A família Os amigos Você vai ter que se dedicar muito mais É Porque o legal pra maratona Fazer pelo menos de 4 a 5 treinos Pra conseguir distribuir bem as cargas Então Se você tem Tá com pouco tempo de treinar Se quer fazer sua primeira maratona Está estudando com o curso Seguiu um pouco Não é a hora Porque com 3 vezes na semana Até dá pra você treinar Mas aí já vai vir um cara Que tem um pouco mais de experiência Que já fez maratona Algumas vezes Porque ele consegue Cortar um pouco maior Já se conhece Porque senão o volume Começa a ficar muito alto E o corpo vai sentir Ou se vai Pra maratona O ideal é que você já Esteja correndo Já tenha feito algumas provas De 21 quilômetros E A gente pede aí 6 meses de treino Seria um Só pra maratona Não é pra sair do zero E ir pra fazer a maratona Não Meu exemplo Começo a treinar Com o Vini aqui no Rio Fiz até a minha meia maratona Com ele Fui embora pra Juiz de Fora Treinei com a Nina lá Um abraço pra Nina Voltei pro Rio depois Já tinha feito a maratona Eu demorei 2 anos Eu fiz aí 5 ou 6 meias É o ideal Porque eu queria fazer a maratona Inclusive fiz a meia Da prova Minha primeira maratona Foi a maratona do Rio Então eu fiz a meia do Rio Era metade do percurso Então a gente já vai conhecendo o percurso Hoje em dia com os canais Tem muito vídeo Tem muito material Pra você poder conhecer o percurso Então estuda o percurso Fica ali na cabeça Ó, tô subindo Tô descendo Tá plano Tudo isso é importante E o treinamento é muito importante 6 meses de treinamento No mínimo Fortalecimento Muito fortalecimento Nutricionista Nutricionista Um trabalho de base Bem feito Pra que você comece a ganhar volume E não se machuque Educativo Focar em técnica Também é fundamental Ah, educativo Então, nossa É toda a diferença Toda a economia de energia Que você tiver na prova É importante É válido A maratona Na minha primeira maratona Nunca falei isso aqui Eu pesei na sexta-feira E na segunda-feira Eu perdi 2 quilos Que eu não recuperei Ao longo do final de semana inteiro Sendo que no domingo Pós-prova Comi um x-tudo E não recuperei Mas você imagina A perda é muito grande Então tem que se preparar Tem que se alimentar bem Tem que se alimentar Um outro fator importante Vindo de alimentação Quando você faz uma meia Você toma 2 gés Quando você faz a maratona Você vai tomar Se você for tomar só gel Você vai No mínimo São 4 gés De 4 ou 5? A gente está falando aqui De dobrar A primeira maratona Você vai assim Ah, pô Faça a meia Subi 2 Como eu vi no anterior Eu vou fazer a maratona 4? Não vai É um cálculo É um cálculo que muita gente faz E é um dos maiores erros Que eu vejo por aí Sim Não vai dobrar Vai dobrar E vai passar Até a intensidade de prova É diferente Aí a gente foca lá No ritmo de 10 e de 21 Pra você fazer 21 Você não vai sair também No ritmo Da prova de 10 km Pra maratona Menos ainda Eu digo até que tipo A meia maratona Você ainda vai fazendo Uma intensidade ali moderada Que você vai estar ofegante Você ainda consegue suportar Pra maratona Se você sair Os primeiros 21 Moderado Que seria ali Zona 3 de treino Aquela coisa ofegante Vai chegar lá Perto do 28 30 Vai sentir Se você está correndo maratona Você sabe O que eu estou falando O que o Vitor está falando Que é o zona de treinamento É importante Se você não sabe Procura Pra quem quer correr maratona É fundamental Inclusive nos treinos Como o seu volume Fica muito grande Você tem que respeitar muito Dentro daquele ciclo ali Os treinos que vão ser leve Os treinos que vão ser de volume E não adianta você querer Fazer os volumes Puxando muito o ritmo Você já tem que também Tentar planejar Os ritmos que você vai fazer Na prova E quando os treinos passarem De 21 Fizer treino de 26 28 30 Não adianta você querer Puxar muito Achando que vai Conseguir manter E fazer o 42 Bem E uma outra dica importante Inclusive que eu dou Mesmo pra quem está treinando bem Vai fazer a primeira maratona Esquece focar tempo É lógico que a gente pode ter Foca medalha 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 Concluir Maratona Tudo pode acontecer Ao invés de você sai E está sol Chove no meio da prova Você pode sair com chuva E abrir um sol Absurdo Pode querer ir no banheiro Pode querer ir no banheiro Só 4 a 5 horas No mínimo Que você vai correr Você vai tomar esotônico pra caramba Vai tomar água pra caramba Vai tomar gel Tudo isso Incluir no treino O gel inclusive E o que você vai colocar É importante Porque senão você pode estar ali Se você treina usando pouco suplemento Você pode enjoar na prova Então E principalmente os treinos longos São os mais importantes Pra isso Faz toda a diferença Os treinos longos Que a gente falou ao longo dos vídeos Do 5K O longo era 7 a 8 Do 10K O longo era 10 a 12 No 21K O longo era 16 a 18 No 42 São vários longos Certo? São vários longos Vai aí 22 24 26 28 30 34 E isso aí E você não precisa chegar A 40 Você não precisa chegar a 38 Uma dúvida que todo mundo me pergunta Mas você não treina 42 pra correr 42? Não O 42 Muitas vezes você está com um volume de treino muito grande Aí a gente está trabalhando com um volume de treino De 60, 70, 80 km na semana Na semana Isso aí nós estamos falando do pico de treinamento No pico de treinamento Vamos supor Dos 6,5 de treinamento Seria ali Do 4 pro 5 Isso aí De 3,5 até o 5,5 Que aí começa Uma semana você faz o 22 Aí cai pra 15 Outra semana você faz o 26 Aí cai pra 18 A progressão também é muito importante Você pode variar nisso Mas normalmente A gente faz aí um degrauzinho De subir 3 semanas Desce uma Até pra não sentir tanto assim Até pra não sentir tanto Mas tem muita variação dentro disso Não necessariamente você precisa fazer Por exemplo 20, 22, 24 Até não é a sequenciazinha Não Você tem que analisar como está o teu aluno E outra Às vezes você está fazendo um treino de 26 Você chegou no 20 No 22 Você está muito a cavalo Não está rendendo mais Não está rendendo Para ali Como é uma sequencia de treino E o teu volume começa a ficar muito alto Mas vale a pena fazer um treino De 2 horas e meia Um treino de 20 Bem feito Bem feito Do que um treino de 3 horas arrastado Vai chegar em casa assim Pô, não começa a fazer mais nada E aí a família em casa vai sentir Vai te cobrar Vai, pô Tá treinando pro maratona Não quer fazer mais nada E aí você vai ficar com aquele ovinho na sua cabeça E vai inclusive trabalhar a sua prova E outra Você faz um treino de 26 28 No sábado Dá off no domingo E na segunda você está correndo de novo Então A planilha vai chegar A planilha vai chegar Não adianta querer Colocar muita intensidade Ou Tipo Ah, eu não estou bem Mas mesmo assim Eu vou insistir Porque É uma continuidade Uma coisa que a gente já fez várias vezes Você inclusive fez comigo Ao invés de fazer um treino Ali De 24 a 26 Normal Encaixar uma meia maratona Pra fazer uma intensidade melhor Sim É importante É importante Pra gente poder ganhar um ritmo de prova Principalmente as vezes você vai fazer Tipo Dentro daquele ciclo Vai rolar uma prova Que tem um percurso Ali onde vai ser a prova Por exemplo Se você vai correr aqui no Rio Aqui Uma prova que a gente trabalha muito ela É A Rio City Que ela é em abril Abril é um excelente Um excelente período Pra fazer uma prova média Longa Com intensidade Porque a maratona do Rio Ela é em junho E o percurso é muito próximo É isso que você está falando Já pega de cada subida Então Procura Se você vai fazer uma maratona Procura um percurso Vê como é que é Se tem uma prova próxima Tem muitas provas no Brasil A maratona é muito longa Então dificilmente Até uma prova Que nenhuma outra prova De 10, de 15, de 12 Vai passar pelo percurso É muito difícil E é importante Já ir conhecendo Vai assistindo os vídeos Em vários canais Nós temos vários amigos Que tem vídeos de várias provas E é importante ir estudando a maratona A maratona é só pegar Chegar e correr não E Por exemplo Numa meia maratona As vezes você sai um pouquinho Mais forte ali Vamos lá 10, 15 segundos Abaixo do teu peso Ideal de prova E você consegue chegar ali Vai chegar um pouco mais cansado Se você baixa 10, 15 segundos Do teu peso ideal Para a maratona Você quebra feio E quebrar Não é quebrar assim Ah vou diminuir meu ritmo Quebrar é abandonar É Imagina você na primeira maratona Fez 6 meses de treinamento Deixou de ir a evento de família Deixou de sair com os amigos Em casa Para chegar na sua prova E você falar assim Chega no trabalho na segunda-feira E a medalha Ei maratonista Pô Quebrei É ruim Isso ninguém quer Ninguém treina para isso Então é mais legal Você fazer um ritmo mais conservador E chegar Do que você falar assim Pô Minha primeira maratona Eu fiz em tal tempo Cara O seu colega Que fez a prova com você Está mais feliz do que você E sim O nosso corpo Ele se adapta muito Então Os primeiros treinos Para maratona Os primeiros longos Até o seu corpo Se acostumar E até a primeira maratona Geralmente ela vai ser Muito mais sofrida Do que as próximas E você não vai querer Correr da maratona Fala Eu nunca mais vou correr isso Chega ali no 30 Existe até uma máxima aí Não existe ateu No KM 28 da maratona É o muro Todo mundo passa naquele muro ali E sente É difícil não sentir Vai sentir câmbio Vai sentir dor Vai sentir enjoo Vai sentir um monte de coisa E é normal Ir na segunda-feira Ao passado Com a medalha no pescoço Fala Eu quero escrever na próxima Mas tem que sentir esse gosto Não é Você gasta de cadeira De roda Não tem graça E como eu falei Silvio Às vezes aquele sofrimento todo Que você passou na primeira prova Para correr o longo de 28 Correr o longo de 30 Fazer o longo de 32 Ou 34 E a prova Quando você vai para uma segunda maratona Os treinos encaixam muito mais fácil Então para a primeira prova Ficar tentando só pensar em tempo É complicado Eu já vi às vezes As pessoas treinarem muito bem Para a prova Chegar lá e falar Eu vou fazer pace de 5 Eu corro para 40 minutos os 10 Eu corro para 1 em 40 1 em... Bem embaixo do que eu estou fazendo Então eu vou lá Peste de 5 na maratona E... Chega na hora? Vai chegar lá Para correr para 4 em 15 4 em 10 De... De... De tempo 4 horas e 10 O que não é um tempo ruim O que não é, mas... Não é o objetivo dele? Não é o objetivo dele Mas é difícil Só para vocês terem ideia Manter um pace de 5 É 3 em 30 na maratona Não parece Mas é bem difícil Pensa na maratona do Rio Você larga lá do recreio Vai subir Elevado do Joar Vai subir Niemeyer Manter esse pace aí Dependendo do dia Esse ano não teve sol Mas geralmente tem sol E aí? Ainda tem isso também Ainda tem o sol Tem subida Chuva De repente Vento Frio Vento Tem muito fator que interfere E... É lógico que a gente vai ter aquela margem ali E também eu volto a falar Daquela... Daquela parte dos longos Se você está fazendo os longos Você já consegue ver Mais ou menos o tempo Que você está fazendo E consegue ter uma previsão Então... Ah, eu estou fazendo os meus longos Para 5 e 30 Eu estou fazendo os meus longos Para 6 E estou sentindo bem Estou sentindo bem É esse ritmo que você tem que sair na prova Não vai querer inventar na prova Não é porque você já está chegando na maratona Que você já tem 2 anos 3 anos de corrida Que você é o fodão ou a fodona Sim Você está estreando em uma prova De novo Não tem que ter paciência Como sempre Corredor não tem paciência Eu sei muito bem como é que é Você sabe o que eu estou falando Mas... É uma distância nova É tudo novo Você pode fazer tudo certinho Ao longo dos 6 meses Já falei isso no vídeo de série da maratona Inclusive Aí você vai viajar Aí vai tomar um café da manhã Vai comer um bolo de cenoura Cheio de chocolate Cara Acabou a sua prova Ó, você vai viajar Vai dormir no travesseiro Não é confortável Acabou a sua prova Você vai viajar Vai dirigir Muito tempo E aí? 6 meses de treinamento Fez tudo certinho Chegou na prova Então tem isso também Tem que preocupar inclusive com isso Então viajar Tudo isso acontece E... E curta a prova É importante curtir a prova E outra coisa fundamental Para a maratona Psicológico Sim A maratona você não corre Só com a perna Você tem o... Você tem a musculatura Você tem a alimentação Mas tem o psicológico Se você botar na cabeça Que vai completar Você vai completar Não tem quem te tire da cabeça Nem que você complete Andando O que não é o ideal O que não é o que está buscando fazer Mas você botou na cabeça Que ninguém vai tirar aquela prova de você Acabou Você vai chegar Pensamento positivo é fundamental Como você falou Chega lá no 32 É normal sentir dor Então... Vai sentir dor sim Se você não tiver muito bem de cabeça ali Pensar positivo Pensar que vai conseguir Que treinou pra caramba Que está chegando E uma outra coisa interessante Não pensa a prova como um todo Fraciona a prova Isso No 24 e 21 A gente fração em 2 Divide a maratona em 2? Na maratona Geralmente eu faço 4 de 10,5 4 de 10,5 Vai estar mais fácil Pensa o seguinte Passei o 10,5 Passei o 10,5 Não é mais tranquilo Do que você pensar Meu Deus Ainda faltam 40 Ainda faltam 30 Olha a sua cabeça aqui Tudo isso é psicológico Tem que trabalhar a cabeça Eu as vezes Dependendo da prova Eu divido ela em 4 Quando eu chego no 21 Eu falo Agora só falta metade Porque isso até no psicológico ajuda Você já fez 21 Não é que só falta Já fez E se você pensa assim Ainda faltam 21 Cara, aquilo ali pro seu corpo Por aquilo que pareça O corpo sente o que você tá sentindo E ele começa a se sabotar Sim A maratona O grande problema é você se sabotar Então não se sabote Pensa que vai dar Você terminou pra isso, cara Pensa que você abdicou de um monte de coisa Pra faltar naquele momento ali Ah, mas eu tenho que chegar Eu tenho que pegar o carro Eu tenho que não sei o que Depois você pensa nisso Pensa na prova Você tá ali pra fazer isso E sucesso Sua primeira maratona E depois Quase nos comentários aqui Se você foi bem Pro Vini poder compartilhar com a gente Gostou do vídeo? Compartilha com o amigo Com a amiga corredora Que vai estrear na maratona Tá cheio de dúvida A gente pode desenvolver Esse tema mais vezes, inclusive Tem a série de vídeos Da maratona aqui esse ano Assiste lá Que tem um monte de coisa Siga o nosso programa Nas redes sociais Se inscreva no nosso canal Aguarde ter mais vídeos Com o Vini aqui Nessa série de dicas De treinamentos E de provas No geral E vou deixar o final do vídeo Aqui agora Dois vídeos da série Pra você poder continuar assistindo Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo